Quatro cidades do interior do estado e a capital natal vão contar com plenárias que fazem parte do orçamento participativo que é o momento que a cidadania em geral e os servidores estaduais definem uma porção significativa do orçamento para o ano seguinte No caso dessas plenárias serão definidos detalhes sobre o orçamento de 2025 e uma série de serviços estarão disponibilizados para os servidores públicos estaduais A gente está aqui em frente a Felx porque aqui será o local que irá receber as atividades em Currais Novos no próximo dia 8 de agosto Luziana Guimarães é a gerente da central de cidadão aqui do município e ela vai detalhar quais ações serão essas desempenhadas oferecidas para o servidor público estadual aqui do nosso município Consulta no sistema Ergon, consulta de imagens para consignados, segunda via de CPF orientações para carteira de trabalho digital, esse tipo de serviço Consultas em contra-cheques de aposentados também Então vai estar lá a CAIS com várias prestações de serviços para o servidor E ainda mais vai ter essas plenárias para a participação da população Que é para discutir a respeito de 30 prioridades para investimentos em 150 milhões Entre obras e serviços públicos É muito importante que o servidor procure lá O servidor que tem alguma dúvida, algum problema lá no contra-cheque ou de margem ou de algum desconto que teve Questão até da própria processos lá que ele tem, da própria aposentadoria que esteja em andamento ou de licença Leva lá o contra-cheque, contém a matrícula, contém a senha, consulta de senhas também E lá ele vai poder ser atendido e tirar dúvidas que possivelmente ele só poderia tirar se fosse ao centro administrativo em Natal Então como nós temos aqui um contingente alto de servidores públicos estaduais É interessante que essas pessoas aproveitem essa data Mesmo quem esteja trabalhando, encontre um tempinho ali de sair para aproveitar Esse mutirão dessas prestações de serviços e lá vai estar com emissão de segunda via de CPF também Certo? Então nós estamos convidando Enquanto órgão do Estado, do RN, que é a Central do Cidadão Nós estaremos lá participando também na parte de orientação para a carteira digital Carteira de trabalho digital e nessa parte do CPF Então estamos convidando a população a aproveitar essa oportunidade Para algum esclarecimento que precise e também para participar do orçamento